O manifesto aprovado no plenário da OAB traz a posição contrária da ordem em relação aos escândalos de corrupção no país. Além disso, a entidade elaborou um plano de combate à corrupção, com 13 pontos considerados pelos advogados essenciais para o fim da corrupção. Resolvemos sugerir ao plenário um manifesto à sociedade brasileira desses fatos que estão sendo investigados em nosso país. Segundo o documento, a corrupção toma os recursos públicos que poderiam ser investidos em saúde, educação e serviços essenciais à sociedade, além de impedir o desenvolvimento do Brasil. A ordem deixa claro também que não é seu papel pedir a condenação ou a absolvição dos acusados, mas declara que o povo brasileiro exige a investigação minuciosa de todos os fatos e que os culpados sejam responsabilizados. O texto elaborado pela OAB alerta que as investigações não podem violar os direitos básicos garantidos pela Constituição e defende a necessidade urgente de uma reforma política, democrática e republicana no país, além do fim do financiamento de campanhas por empresas. Já entre os pontos apresentados no plano de combate à corrupção, a OAB pede a regulamentação da lei anticorrupção que pune as empresas corruptoras, o fim do financiamento empresarial em candidatos e partidos políticos, bem como o estabelecimento de limites para contribuições de pessoas físicas, a criminalização do Caixa 2 de campanha eleitoral, A aplicação da lei da ficha limpa para todos os cargos públicos, o cumprimento fiel em todos os órgãos públicos da lei de transparência, proporcionando fácil acesso às informações, a valorização da advocacia pública como instituição de Estado e não de governo, além de outros pontos também considerados importantes pela ordem para acabar com a corrupção. As medidas são direcionadas aos poderes legislativo e executivos, além de apontadas juntamente com o manifesto como os meios de aperfeiçoar as práticas administrativas e amadurecer o Brasil como república democrática.